Fala galera, Pedro Ferreira chegando na área pra mais um vídeo com vocês Pós-jogo do Brasil Fazer o pré-jogo Amistoso com a seleção dos Estados Unidos E também falar um pouquinho Do Palmeiras Que vai jogar na quinta-feira contra o Vasco Bora pro vídeo Galera, esse aí é o jogo do Brasil Cara, eu gostei do jogo Eu gostei do jogo, começou pra cima Eu não vou passar muitos lances aí não Depois da direitos autorais Mas um pouquinho dá pra passar Cara, e eu gostei muito do jogo Do Andréas Pereira, viu? Os torcedores flamenguistas aí que xingavam tanto ele Tudo bem que deu aquela entregadinha Pro Daverson, né? E ainda os caras soft com isso Mas eu gostei, cara O Andréas Pereira jogou muito bem O Savinho também Uma revelação aí É um jogador novo Se eu não me engano é do Grupo City Jogou bem também Gostei O Iancolto Oscilou um pouquinho Deu assistência pro segundo gol do Martinelli Mas aí na defesa Falhou um pouco Cara, gostei do jogo no geral Eu acho que o Brasil fez um bom amistoso Contra o México É... Faltou aquele detalhe de Vontade Eu achei que no Do... Do meio do segundo tempo Pra frente assim O Brasil deu uma segurada Tudo bem que o México cresceu um pouco no jogo Isso também atrapalhou o Brasil Pra que fizesse o jogo, né? Como tava fazendo Logo no começo Mas eu gostei do jogo E o Brasil Eu acho que ele conseguiu Mostrar ali Meio pra que veio, né? Você vê essas jogadas aqui E que golaço, né? Do Andréas Pereira Caraca, velho O cara driblou Olha isso O cara driblou três ali, ó Já, ó Ele já tirou três na marcação, né? E o goleiro Putz Coitado do goleiro Então Gostei do jogo Eu acho que assim O Brasil toma o empate Depois, né? Eu acredito que não foi o empate merecedor não Do México Seleção do México Bem ruim, tá? Achei os jogadores do México Assim É uma geração Não é muito boa, não Aí o passe do Ian Couto E o gol do Do Martinelli E Cara Vou falar uma coisa aqui Que Pra mim O Alisson não dá mais, cara O Alisson é muito chama-gol, cara No segundo gol do México ali Deixou Deixou ir Pro 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 Gol do México No primeiro Eu já Eu já acho que Não é que ele falhou, mas Ele podia fazer coisa melhor Voltar aqui no gol do México Sai daí Sai daí Não tem o lance do gol do México? Não pôs o lance do gol do México, velho Olha isso Loucura Ou erraram com a cara ali Não tem os gols do México? Só pôs o segundo Aí vamos Vamos aqui pro segundo gol Cara Não é a primeira bola Que ele rebate desse jeito Até os caras Ah, pô Defesa Mas aí Ele fica caído aqui Ele tá com o tempo de reação Muito lento O Alisson Ou o Bento Ou o Ederson O Ederson Tá machucado Eu acho que o Bento Tem que jogar E assim Não dá mais O Alisson tá bom Já deu Cumpriu o que tinha que cumprir Eu acho um goleiro Bom, mas que ele chama Na seleção Ele chama muito gol É estranho ver ele jogar E, né O Dorival Tem que pôr o Agora contra Falando ali Fazendo o Pré-jogo Da seleção Contra os Estados Unidos Que vai ser Na quarta-feira Quer ver? A seleção Amanhã, né Na Quarta-feira Hoje já Vamos ver Estou aqui A meia-noite Gravando o vídeo É o jogo Na quarta-feira Às 20 horas Aí o que que eu O nosso querido Dorival Júnior Que eu gosto Estou gostando De ver a seleção De ele jogar Tem que fazer O básico Pôs titulares Que ele já Pôs no último jogo No primeiro jogo O dele lá Com o Hendrick Eu acho que o Bento Deveria jogar E falando Do nosso garoto Eu como palmeirense Como falei Na introdução Do vídeo O Abel Me fez Ter um pouquinho Mais de raiva Porque você vê O lance aqui O Hendrick O Hendrick Acho que teve Três ou quatro chances De gol E cara O Hendrick Aqui ó Ali é um lance Cara O Abel Pelo amor de Deus O Hendrick Tinha que estar Dentro da área Agora já foi Agora já não temo Mais o Hendrick Olha aí O Hendrick Tem que estar Dentro da área Tinha né Agora não tem mais Porque já foi Pro Real Madrid E a gente viu o Hendrick Jogar de ponta Jogar de lateral Assistente de volante De tudo quanto é coisa E o moleque Tem que estar Perto da área O cara A estrela dele É bizarra Não sei onde ele Vai conseguir chegar Mas O moleque É monstruoso Você vê o jogo dele A noção De estar em campo O refino técnico dele A força O moleque é monstro E aí você fica Um pouco mais com raiva Como palmeirense Porque o Abel Não deu essa chance Para o moleque Estar mais perto da área Mas tá bom Agora já foi Era isso Não tem mais o que fazer Nós estamos aí Agora com Flaco E Rony Rony né O ruim do Rony Então comentando Para vocês Sobre o amistoso Do Brasil Com a seleção Nos Estados Unidos Espero que o Dorival entre Com o time titular Considerado titular Por ele Acredito que deve ter O Hendrick no ataque Eu acredito que Talvez o Bento jogue Esse jogo Acho que ele Para dar rodagem É importante O zagueiro A zaga vai ser outro Os laterais vão ser outro Provavelmente o Danilo Então Vamos ver Esse jogo Vai ser mais um jogo Que eu vou assistir E trazer para vocês também E aí falando aqui Vamos para mais Informações importantes No dia de hoje Nós tivemos A fatídica Entrevista Do nosso Querido Presidente Do Corinthians Do Corinthians O Como chama o Presidente do Corinthians Acabei de esquecer O Augusto Mello A fatídica A fatídica A fatídica Entrevista dele Pô O cara é bizarro Eu não trouxe Nada deles antes Eu fiz só um vídeo Um shorts rapidinho Doando Da Videbet Que saiu do time Cara Esse cara Esse cara É completamente louco Aí na coletiva De hoje Ele deu uns papos Olhando assim E fala Caramba O cara mente muito Ou ele é muito inocente Eu não sei Porque eu assisti O vídeo dele No cross Como palmeirense Mas gosto bastante De futebol Gosto dos esportes Então tento assistir Um pouquinho de tudo O cara Conta umas verdades Conta umas mentiras Para o meio É uma loucura Esse cara É muito do esquisito De corintianada Eu acho que esse ano Vai Vai de B Será que não? Vai de arrasta? Comentário rápido Um pouquinho De zoeira Com os corintianos Mas é isso A entrevista De maluco Aqui E você vê As coisas O cara falou Que se contradiz Cara Tá feio o negócio Pro lado do Corinthians Lá Eu acho que Desse ano O negócio Vai dar ruim O Corinthians Tem o Coisa de dívida Para resolver Tem vários Detalhes Na diretoria Também Que estão com problema Esse ano Acho complicado Mas Tamo aí E pra fechar O vídeo aqui Fazer um Pré-jogo Aqui Um pouco Antes Na quinta-feira O Palmeiras joga Contra o Vasco Às 21h30 Às 21h30 E esse jogo aqui Eu vou falar uma coisa Que eu tava Vendo alguns Algumas lives Da mídia alternativa Palmeiras E cara Vou falar a verdade Como eu falei No começo do vídeo O Abel Irritou a gente Com o Rony Jogando no lugar Do Hendrick O Hendrick Jogando longe Da área Vou falar pra vocês Se o Abel Entrar de novo Com o mito Do Rony Em campo Vai ser o jogo Que eu vou tentar Não assistir Eu vou Sei lá Procurar fazer outra coisa Na semana passada Até tenho Deixa eu ver Se eu tenho O áudio aqui Eu mesmo Me mandei um áudio Deixa eu ver Se eu acho Aqui Dá pra pôr de fundo Aqui pra vocês Ouvirem E aí eu falando Quer ver É bizarro Eu falo Eu cheguei Num nível Agora que eu não Quero mais Não quero mais Tem um áudio Aqui da minha esposa Eu lembro desse áudio Que me dá raiva Você vê o Rony jogar E deixar o Flaco No banco O Estevão Não joga E agora perdemos Também o Luiz Guilherme É bizarro Olhar pra esse time Do Palmeiras E ver o que o Abel Tá fazendo Eu não sei Pra onde nós vamos Não Fico triste Porque assim Você vê o jogo Do Palmeiras Com esses caras Em campo É uma coisa E o Rony Ele atrapalha o time Atrapalha o time E você pega o Vasco Aí cara O Vasco acabou De vir de uma goleada De seis O Palmeiras Tá ali Tem a tabela Vamos pegar A posição Na tabela Sétimo Mas tem vários times Aqui que podem Passar o Palmeiras Quase todos aqui Podem passar o Palmeiras Porque tem jogo A menos Cruzeiro O Internacional O Atlético Que quase todo mundo Pode passar o Palmeiras Cara, e você vai aqui Nos gols Marcados O gol, cara Cinco gols O Palmeiras tem menos gol Que o Vasco Tem noção disso Então E aí O que que é isso O Rony, cara O Rony O Rony não faz gol Os gols dele Foram contra o Botafogo E aí O cara que era O artilheiro do Paulista O Abel Não põe pra jogar Desde o começo O Hendrik Que é artilheiro nato O cara não põe Pra jogar dentro da área Põe pra jogar longe Pra fazer um monte de coisa E assim Tô me comprometendo Vou fazer um vídeo Falando disso No dia do jogo E se a escalação Assim que sair a escalação Faça um vídeo É Se no jogo aqui Contra o Vasco Que é um time Que tá mal demais Tá na zona de Vasco já tá na zona de Rebaixo Não, ainda não Tá longe um pouquinho Nosso Corintião Tá aqui É um time que Pô, veio de uma goleada De seis Contra o Flamengo O Palmeiras não pode Tem que ganhar De Tem que ganhar bem Três a zero Quatro a zero Porque Tem time pra isso Mas não dá pra jogar Com o Rony Não dá pra jogar Com o Rony E se tiver o Rony Na escalação Me comprometo A não assistir o jogo Porque é desanimador Vocês ouviram o áudio aí Eu saí de uma festa Pra assistir o jogo Contra o Criciúma E foi bizarro É loucura Mas eu acho que é isso Deu pra resumir um pouquinho Do meu sentimento Com o jogo da seleção Vou assistir o jogo Contra os Estados Unidos É Acredito que vai ser um bom teste Os Estados Unidos Também não é uma boa seleção Uma seleção bem Bem mediana Mas é um bom preparativo Pra Pra Copa América Também Pretendo trazer vídeos Nas rodadas da Copa América Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa algum comentário aqui Discorde das minhas opiniões Deixa aqui nos comentários Deixa o like Compartilha com os amigos Manda pra quem você acha Que vai gostar do vídeo Um abraço E eu fui E a paixão é o Palmeiras Mas esporte é meu hobby Vamos socar e venha embora No canal Pedro Ferreira Tamo junto nessa história No Youtube eu tô ligado No Pedro Ferreira Tô inscrito Esse canal